E aí, rapaziada, tamo aqui fazendo fake PM, daquele jeitão, tamo aqui tá infiltrado na polícia. E aí, polícia? E aí, Steve, vai dar. E aí, não tem ninguém aí dentro da casa, já rodou aí, não achou ninguém, pô. Não tem ninguém, não tem ninguém, pai. Já era, os caras meteu marcha de carro. Já era, filha, infiltramos na PM. Foi esses daí, foi esses daí, sapeca, 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 sapeca. Bora, 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 bora. As PC tá crashando, filho. Ô, seu polícia, tá ali na frente. Qual que é a boa, filho? Já é, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Vamos descer, calma aí, seu polícia. Sapeca, polícia, sapeca, polícia, boa, gente, atira pra matar, atira pra matar. Mata o P1, mata o P1, mata o P1. Graças a Deus. Atira pra matar, GG, caralho. Batei um. Vai, seus coxias, seus putão, seus putão. Vai chorar suporte, vai lá no su... Ô, seu polícia, tá tendo trocação aqui, mano. Tá tendo trocação aqui, mano. Porra, era a polícia, era a polícia também, né? Nem viu que era a polícia, rapaziada. Porra, vamos chamar o Samu aqui pra vocês aqui, aguenta aí. O morro, os caras vão chorar no suporte, os caras vão chorar no suporte, filho. Eu sinto aí. Ai, caraca. Paizão, já desce da moto, desce da moto. Você desceu do jeito radical, né, filho? Vai, desce da moto, coxa pra parede, vai pra parede ali, vai pra parede, vai pra parede, fiote. Vai, com a mão na cabeça aí, vai. Revista aí, Steve, que eu vou furar os pneus da moto dele aqui. Fado! Tá com gracinha aí, filho? Quem comanda é nóis, volta, vambora. Vambora. Quem comanda é a polícia, parceiro. Se caso eu vim a DM, se caso eu vim a DM, você já fica com a F5 e fica teleportando, demorou? Demorou. Ó, a gente fala, o próximo vai ter que cantar o hino nacional, vai, bora. Vai ter que cantar o hino nacional, bora. Se não cantar o hino nacional, vai levar chumbo. A própria polícia, a própria polícia veio trocar com nóis, não aguentou, filho. Bora, fioote, bora, fio. Ô, doutor. Quer dar um pinhãozinho dentro do copter? É, ô, doutor, eu acho que é melhor eu ir botando, viu, doutor? Vambora. Nossa. Espera aí, eu preciso colocar uma roupa, viu, doutor? Bora na favela dos caras ali, copiei minha roupa. Aí, bora na favela dos caras que atrai, ó. Pirota pelo... Os caras pediu a socorrer, né? Pirota pelo pecado numérico. Vai pousando, vai pousando, vai pousando. Ó, meu querido, pediu um tratamento aqui? Tranquilo. Ô, pediu tratamento, irmão? É essa arma aí, pai. É, porque não é Samu, não é ficando armado, pô. Tão precisando de tratamento aí? Tem que andar protegido, né, irmão? Tem que andar protegido, né, irmão? Tem que andar protegido, irmão? Tem que andar protegido, irmão? Tem que andar protegido, irmão? Não sei. Alguém pediu o Samu aqui? É que tá tendo muito chamado aqui. Não veio até de helicóptero, pô, porque era urgente. Alguém pediu o Samu aqui, mano? Ah, foi o Augusto. Mas por onde que ele tá, irmão? Ele tava ali, ó. Então, nós rodou, rodou, rodou e não achou nada, pô. É, só que aí ele pegou e ficou mó cota ali esperando, tá ligado? Aí ele pegou e foi lá nos deus lá. Aí Deus propõe, não, não tem problema não. Ah, tem deus. Deixa eu falar um negócio pro céu, é o seguinte. Deixa eu ver se alguém... Não, deixa eu falar um negócio pro cês. Eu vi que cês é pesadão da favela aí, pô. Nós tá com estoque aí, já na mochila aqui de munição de micro, mano. Cês tão afim de comprar, não? Aqui é estoque de munição, mano. Só que a gente vende munição de... Ah, então cês tem. Então, de repente não é melhor pra vocês aí? Oi? Mas de repente não é interessante pra vocês aí comprar? Comprar? Não, tem 500, pô. Bala de Glock. De micro, micro. Glock, tem bala de Glock. De Glock ainda pode arrumar pra cês daqui a pouco. Ah, se arrumar ele... Já, então. Alguém tem o tratamento aí? Vamos encostar na favela dos caras aqui. Eu compro 115 mil de bala aí. Tratamento, tratamento, tratamento. Posso entrar, patrão? Posso entrar pra conhecer a mansão de cês aí? Posso entrar pra conhecer a mansão dos senhores? Com licença aqui, pô. Cheguei aí, vem aqui. Prazer. Top, hein, mano. Deixa eu dar um rolê aí pela casa aí. Deixa eu dar um rolê. Nossa, foi. Você pode estar armado, hein? Ô, GG, GG, GG. Vamos chegar ali e falar pros caras ficarem aqui no helicóptero e não meter marcha. Isso aí é melhor. Tô no QG, tô no QG. Chega aí, rapaziada. Chega aí. Arma todo mundo aí pra gente trocar um papo aqui rapidão aqui. Calma aí. Arma aí todo mundo. Arma todo mundo aí pra gente trocar um papo aí. Fazer umas propostas pra vocês. Pra vocês. Chega aí, chega aí pra me mostrar pra vocês aí. Fazer um negócio. Fazer um negócio bom aí todo mundo aí. Todo mundo aí de vocês aí. Ô, GG, marca uma quadra atrás. Marca uma quadra atrás aí, demorou? Marca uma quadra aí atrás aí. Vamos trocar um papo com os caras aqui da milícia, pô. Você já marcou uma quadra ali atrás? É negativa, negativa. Então é o seguinte, rapaziada. Aqui não é milícia, não. Ah, você não é milícia, não? Vocês podem ficar com o helicóptero ali, tá? Pode ficar com o helicóptero ali, tá? E não vai meter marcha, demorou? Nós vai catar a BM aqui e nós vai teleportar, boa. Bora, GG. Bora, GG. Monta, 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 monta. Vem, 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 vem. Ai, caralho. Vixe, tá trancado, porra. Vai, 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 vem, vem. Vambora, 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 vambora. Ô, tem uma Five dentro do porta-bala, viado. Tem, 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 tem. Mete marcha, mete marcha, mete marcha. Ah, caralho. Troca a cor, troca a cor, troca a cor dessa bomba aí. Já troca de roupa. Pera aí. Vai trocando aí, cara. Boa, boa, boa. Olha o porta-malé. Aperta a Pay Jump pra você ver. Tem uma Five dentro, filho. Pay Jump. Estouro, fiado. Agora é o jeito de roubar a viatura aqui da rapaziada. Monta, monta, monta. Vambora. E aí, GG, vambora. Ah, a gente não tem curma dele, não, parceiro. Eu sou o cara que rolou. A gente tá ali. Aperta a alarm, hein? Destranca aí, destranca aí. Especi que eu tava caixando no bolso? Tá indo não. Pera aí que eu vou destrancar aqui. E aí? Pronto, entra aí, entra aí, entra aí, entra aí. Eu devia ter que pegar da roupa do outro polícia lá, né? Não, isso aqui tá suave. Tá, vai você no toque. Melhor. Desce do carro aí, filho. Desce do carro. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Desce do carro, meu irmão. Vai, vai, vai. Desce do carro. Desce também aí, filho. Vai, 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 vai Vai pra parede os dois ali Vai pra parede os dois ali A abordagem de rotina E os senhores é dois suspeitos aqui, tá, mano? Tava tendo trocação de tiro aqui perto Ah, mas eu que fiz a denúncia Ah, mas só encosta aí que não vai revistar os senhores, tá, mano? Vem aqui comigo, Cê, vem aqui comigo Eu fiz a denúncia, pô Ô, Bilão, Bilão Bilão, leva só o seguinte Aceita a revista Tá liberado Esse aqui tá liberado A gente que fez a denúncia dos caras lá Que tá matando o chefe, é só É o seguinte, ó Eu vou conversar com o meu comandante Que comandante, chega aqui, chega aqui Vamos chegar ali, ó Tá vendo o carro preto? Cê vai furar os pneus do vermelho Vou furar os pneus do preto, bora É, isso, velho Chega ali, troca ideia com os caras e vamos furar O negócio é o seguinte, rapaziada Vai um pouquinho pra lá Vai vocês pra lá, vai pra lá Perto da TV ali, vai pra TV ali Vai pra TV ali, os dois, vai Vai pra TV Vocês podem ser mais educados Eu vou levar A abordagem policial militar Calma aí, vai pra TV lá Vai pra TV, vai pra TV os dois lá Vai pra TV, vai pra TV os dois Vai, furos do vermelho com furos do preto Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Manda pro Fantástico Manda pro Fantástico Manda pro Fantástico, tá? Vambora, vambora 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 Você matou os caras Ai, caraca Tá gravando? Então toma Tom, grava lá Me mamando Ai, caraca Dá uma abordagem policial aqui Porra Normal, time Isso aí é a direção perigosa Da polícia militar Ô, Bilão Acabei de receber um Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Eu vou furar os pneus Vou furar os pneus Aqui, daqui É, já fura os pneus Tá algemado, o cara Tá algemado, pô Aquele ali tá pro lote E eu vou finalizar Finaliza, finaliza Vai lá, vai lá Vamos finalizar, pai Vamos finalizar na favela Isso é louco Vamos subir a favela Vamos invadir a favela, então Ô, vamos, vamos, vamos Eu sinto, eu sinto Já tá aqui, eu sinto aqui Vamos ali no, no, no Desmanche, no desmanche É a Becobong Denúncia de tráfico de droga Dentro da comunidade Indivíduos armados Fora Fala que nós venho fazer a verificação Aqui, ó Não chega matando os caras não, hein Ah, não tem ninguém aqui Vamos na favela Não, favela Vai reto, vai reto Tem ninguém aqui também, mano Onde tem outra As direita aí, ó Ah, não, tem gente lá sim Tem gente lá sim Vai, vai Só subir no morro Só subir no morro Já vai com a sirene ligada Vamos subir de pé, vamos subir de pé, vamos subir de pé Bora, bora Ah, tá 12 na mão, a 12 Bom, tá, vambora Tá fechada essa porra É, tá, vamos subir na pernada mesmo Ô, meu patrão Firmeza Ô, meu patrão Teve denúncia aqui Queixa de roubo de moto Então é o seguinte Essa moto aqui Costou lá no copão Lá, meu querido Dê aí Como que a gente faz Eu que sei E esse caminhão queimado aqui, filho Esse caminhão queimado aqui, meu querido Que que você tem pra me dizer Eu queria entender O que que vocês dois estão fazendo aqui dentro Oxi, nós não pode, né É polícia, filho Você não tá Ô, ô, ô Pra começar Você baixa o tom de voz Com os policial militar aqui Tá, meu querido E o negócio é o seguinte A gente tá aqui com uma QRU aqui Da comunidade De uma moto roubada Entendeu Então é o seguinte A gente tá aqui dentro Ô, você vai sair da abordagem? Não Então você volta pra sua posição Até retirei minha máscara Beleza Sorta a voz aí, Steve Então, ô, ô Meu querido O negócio é o seguinte A gente tá aqui com Com a É, pra resolver Entendeu A gente encontrou a moto aqui Agora Que consta aqui no copão Entendeu Então a gente veio Pra resolver E agora eu quero saber Que o Bilão aqui Falou sobre esse ônibus Queimar Onde o seu Que esse ônibus aqui Sabe me falar Sabe me dizer Então é do ferro velho É do ferro velho É o seguinte Então ela vai encostar no ferro velho Se o ferro velho não falar Que é deles Ela vai voltar aqui Já era Ela vai passar a peixeira Vamos lá, Steve Então vamos lá Vamos lá, Bilão Ela vai lá no ferro velho Se eles falarem que é mentira Ela vai voltar aqui Já era Ela vai levar tudo O negócio é o seguinte Essa moto aí Essa moto aí Você sabe qual que é o responsável Dela? Negativo Ah, o senhor então não sabe Quem que é o responsável Acabei de falar que eu acordei Desci que eu ouvi vocês buzinando Entendi É o seguinte, mano Próxima vez que nós vim aqui Vai ter que pagar a propina Se não pagar já sabe, né No geral vai deitar É mesmo? É mesmo É, exatamente Puta Ela vai querer a propininha Depois na próxima, tá? Vamos encostar no ferro velho Se os caras não passarem a visão Passar no ferro velho Ô patrão Ela vai voltar aqui Ô meu querido Você tá com o rádio do outro pessoal aí? Que pessoal? Você tá perdido aqui, pai? Você não tem Você é morador? Você é morador E você não conhece O pessoal do bairro aqui, não? Não Pessoal que tenha movimento Qualquer coisa assim Não tem nada a ver com ele É o seguinte, Steve Vamos encostar no ferro velho E a hora que nós voltar Se não der a escarização Nós vai passar geral Demorou? Eu vou passar aqui Eu vou voltar É mesmo? Exatamente Isso Eu vou passar geral, meu parceiro Se constar no copom E se eu for no ferro velho E não constar esse buzão lá Que foi comprar E não tiver nota fiscal Acabou, pai Acabou, pai É isso que eu vou falar pra você Acabou Patrão É Patrão não Como sou seu patrão Não, meu querido Ô Ô Autoridade Não vai encostar no ferro velho Sim É É É Faz calor aqui, né Demais Aqui faz calor 40 graus Vamos lá, Steve Por isso a vestimenta de jeca Exatamente Você vai ver com a roupa Você vai ver com a roupa Vou abordar esse cara aqui também Esse cara que tá na varandinha ali Amigo seu O cara que tá na varandinha aqui Ele fica agachando e levantando Agachando e levantando É morador aqui também? Vou invadir aqui pra ver Não, não vai invadir nada O senhor não tem mandato A gente vai invadir a prioridade Opa Negativo A sua prioridade não é aqui Levanta e anda em nome da polícia militar Vai, vai, vai Levanta e anda Primeiro Senhores, isso daqui é A sua abordagem já foi concluída Meu amigo, pode descer Senhores, por favor Vocês podem se retirar Aqui é propriedade privada Privada, mas quem comanda é nós A partir de hoje Amigo, você não tá entendendo? E eu com isso? Então, eu com isso Que a gente vai invadir a propriedade aqui E tá resolvido e tudo acabou E se eu encontrar droga aqui nessa parada aqui Meu parceiro O bagulho vai endoidar, hein Vá avisando É mesmo, doutor É mesmo Levantou? Encosta aqui comigo, cidadão Vem aqui comigo, cidadão Vamos lá embaixo ali Passar a visão Pra você teve denúncia de moto roubada aí Caminhão queimado e aí Como que fica? Exatamente Aqui dentro Aqui dentro Eu vou chamar o reforço aqui Que é a Pecopão na escuta É, pode vir aqui Preciso de reforço aqui na favela aqui do norte Que rapaziada tá Tá imbicando com o Nike Positivo Dois miliante Dois miliante Não, é Merante meu nome Não é Meliante É Meliante Pra mim você é meliante Pra mim o senhor Ô doutor, calma aí Eu quero entender o que aconteceu Porque eu tava dormindo O negócio é o seguinte A gente teve uma QRU Só um minutinho, meu querido Porque com você A gente já conversou A gente teve uma QRU aqui Dentro da sua comunidade Ou o pessoal que mora aqui Vocês são moradores, né A gente teve uma QRU aqui Que é o seguinte Tinha uma motocicleta Na cor branca Veículo de furto E acabou que a gente Você pode deixar eu falar? Sim senhor Mas e esse rapaz Que teve que ouvir com isso? Ah, que não abordou ele Que ele tava do lado Negativo Aí o senhor tá colocando Ô Bilão É mentira Eu tô mentindo, Bilão? É verdade É verdade É o seguinte Vamos encostar no desmanche ali Vamos pegar nossa propina Do desmanche E vamos encostar aqui Se os caras não passarem A propina pra nós Vamos levar preso Ô, ô, como que é o seu nome aí Meu querido? Você que tá de roxo aí Camiseta Ô, 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 Yuri Deixa eu te perguntar Você conhece o Conhece o Mandachuva aí de cima Que cuida aí da Da região Não tem Mandachuva aqui não Aqui é uma comunidade Então Mas eu tô Opa Mas é uma comunidade É uma comunidade Eu tô te perguntando Você conhece o Mandachuva O cara que troca elétrico O cara que cuida aqui Da caixa d'água Entendeu? Não, cara Isso aí é a prefeitura Isso aí é a prefeitura Ô, Steve Ô, Steve Ô, Steve Eu acho que você tá se enganado, velho Quem manda aqui A partir de hoje é nós, cara Ninguém mais Ninguém mais Então o negócio é o seguinte Tamo mandando aqui A partir de hoje, viu? Vamos encostar no desmanche ali Vamos catar a propina E daqui a pouco Nós tá voltando aqui Já fica com o dinheiro na mão Vocês dois, tá? Tá bom Vou querer o dinheiro Vambora, vambora Vou querer o dinheiro Vou te avisar E... Posso ser sincero? Pode sim, pode sim Seu parceiro ali Tá parecendo Vamos encostar no desmanche ali Toma aqui Pra vocês, seus otários Quem comanda é nóis Não tá duvidando? Sobe no suporte lá E vai chorar pra DM Demorou? Viu que nós manda aqui Nessa porra, filha da porra Eu vou revistar ele E vou catar as coisas dele aqui Eu sei Mas manda aqui E pronto acabou Vambora, vambora, vambora Vai no desmanche ali Encosta, encosta, encosta Morre, matei, matei Vambora, vambora Encosta nos caras ali Vamos bordar os caras Já desce com a escopeta na mão Nem tenta Levanta a mão 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 Pula lá, Steve Que eu vou dar cover pra você Pula lá que eu vou dar cover Já pula e revista Já pula e revista Revista, revista, revista Aceita a revista, irmão Aceita a revista Aceita a revista, tá sendo gravado, tá? Qualquer coisinha que você fizer ilegal aí vai ser enviado pra prefeitura Aceita a revista Vai morrer Revista aí, revista aí Ah, Bilão, esse maluco tá forte Você tá pegando o passaportezinho, tá? Peguei, vambora Vambora, vambora Fala aí, seus doutores Vamos dar arma pra esses caras aqui, ó E aí, comunidade Já sabe o que fazer, GG Teleporta Eu acho que eles querem desmanchar a viatura Calma aí, calma aí Que isso, PM? Qual foi, PM? O PM pegou o carro aqui, viagem Qual foi, PM? Opa, entrei no carro errado Entrei no carro errado, porra Caralho, PM Poxa, meu irmão Desce aí, meu mano Para, para Ixi, a devia tá atrás de nós, rapaziada Ai, meu irmão Matem, 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 eu pronto Que coisa Steve, tá To bebo